fala galera estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu tô aqui com uma nova série possível né nova série tipo vou ensinar vocês a fazer várias coisas aqui que tem como você fazer no próprio moneycraft sem mod algumas gambiarras aqui e a série vai se chamar obviamente sem mod beleza vamos lá primeiro tipo eu vou fazer assim eu vou explicar pra vocês como se faz e tal vou mostrar pra vocês como que é e depois vou mostrar como se faz primeiro chega aqui no canto dá pra você ver muito obviamente como se faz isso aqui é como se fosse um elevador de água e que casa bem caseiro mesmo pra fazer você vai precisar pegar aqui só precisar de pedra e de um balde de água e aí você vai fazer tipo como se fosse um sei lá um mais sei lá vai fazendo isso aí você vai subindo quanto você quiser olha eu subi três aqui mas tá bom você coloca aqui lembrando aqui de mostrar pra vocês só um dos lados vai funcionar olha isso não funciona isso não funciona isso não funciona então lado é esse ele sobe então aí você vai ter que ir mais que na sorte mesmo pra ver se dá certo vamos lá aqui é o baú com placa como vocês podem ver tem uma placa aqui no baú e muita gente já deve saber como fazer mas quem não sabe vai aprender agora vamos lá pra fazer isso aqui vocês vão precisar de um baú e do que adivinha de uma placa vou pegar essa aqui não sei qual que é outra aí vocês vão colocar o baú aqui esse ó não tem como você colocar a placa direto porque ele vai abrir mas quando você se agacha não tem como você abrir o baú mas tem como você colocar a placa deixa eu ver lá vai lá vai lá vai lá e aí 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 e o próximo e último tipo assim eu vou precisar sempre três vou mostrar sempre três pra você ok e hoje foi esses três aqui bem legais agora isso daqui eu sei que pouca gente sabe tipo não é bem tutorial mas acaba entrando também com uma curiosidade aí pra vocês que não conhecem deixa eu ver onde fica eu acho que é isso certinho deixa eu dar um fly aqui vamos lá só colocar a cabeça no boneco de neve ele vai vim assim é tipo uma coisa que pouca gente sabe vocês já viram um boneco sem a cabeça pra quem nunca viu e quiser ver é muito simples você vai precisar você vai precisar do boneco de neve de uma tesoura aí você vai com a tesoura e arranca a cabeça dele aí pronto tá aqui esse boneco de neve sem a cabeça e tipo não tem como você colocar a cabeça de volta ele vai continuar assim mas beleza galera essas foram as três aí as três como que eu posso dizer três coisas que dá pra gente fazer sem mods ok coisas bem legais e bem maneiras tem um elevador vamos ver se eu acerto opa vamos lá nossa eu peguei agora sim vamos lá ah o cara é bom de mlg até com três blocos zoeira só com três blocos falando de mlg se vocês quiserem ver o vídeo que eu fiz de mlg ah vou mostrar pra vocês olha ele aí beleza como vocês viram aí esse foi um mapa aí que eu baixei aí do canal de um cara aí que eu não lembro o nome é só assim então beleza enquanto isso ele vai let it go let it go ah tô vendo sem graça hum tive uma ideia ó pra vocês verem como eu sou bom hein vou errar vou errar vou errar vou errar vou errar ah bugou também não ele tava muito errado mas beleza e uma coisa que ainda não tem era isso e eu poder colocar minha cabeça aqui mas quem sabe daqui a um tempo a gente crie uns mods assim hein beleza é eu ia apresentar esse aplicativo que eu tô usando aqui só que muita gente apresentou eu decidi não apresentar e tal tem bastante coisa ainda pra ensinar vocês vão gostar tipo não é uma coisa chata negócio bem legalzinho também dizem que tem como colocar outras cabeças eu não sei então vamos então agora tem um lembrar né tem que lembrar faz tempo eu não gravo aí tipo eu não sei direito falar eu tenho só que lembrar vocês de não esquecer de deixar o like aí no vídeo não esquecer de deixar o like aí no vídeo e curtir a nossa página deixa eu ver olha aí olha meu tênis que bug curtir a nossa página aí e tal tem um apá a nossa nossa caraca perfil aí pra vocês poderem falar comigo tem meu skype tem tudo aí pra gente poder conversar em galera impossível de vocês não conseguirem falar comigo mas então é esse foi o vídeo se vocês querem que essa série continue vamos estourar o like aí beleza ok e que quando esse vídeo chegar deixa eu ver cinquenta visualizações eu gravo o próximo tipo no dia que chegar eu já gravo assim não sei o dia que eu vou postar mas no dia que chegar eu tenho certeza que eu vou gravar ok mas tá beleza esse daqui sou eu e valeu galera por vocês estarem me ajudando aí já tô com um carro especial de um carro ainda não sei o que vai ser mas vai ser uma coisa bem legal muito louca então vamos esperar só mais um pouquinho que vai ter porque tem que ter né mano né todo dia que chega 2k e também eu postei um vídeo não lembro que dia foi postei um vídeo esses dias aí do server challenge da do selfie challenge e eu já tô convidando também pra fazer comigo aí o Ayoshi o Tequila o Endert a maioria dos youtubers aí mobile galera vocês podem fazer também que é muito louco e tipo você conseguir tirar selfie em várias situações diferentes tá ligado jogando muito da hora falei que nem funkeiro agora funkeiro não né que nem traficante sei lá e beleza tem o nosso twitter aí na descrição tem tudo pra vocês aí que quiserem falar comigo e já mês que vem a gente já tá com render novo aí o canal dele vai tá aí na descrição não agora mas quando ele começar ok porque eu ainda tenho que conversar direito com ele e tal mas tá beleza é isso esse foi o vídeo agradeço a todos vocês que assistiram falou